Você sabe por que muita gente está saindo de São Paulo e morando no interior? Principalmente em Jundiaí. Por quê? Você vai ter aquela qualidade de vida, né, que todo mundo procura segurança para a sua família do lado de São Paulo. A meia hora, né, Dilson? 30 minutos. É por isso que você tem que conhecer mais um super empreendimento. Residencial Chacra Primavera. Olha, realmente é de primeira. Aliás, o acabamento dos apartamentos é de uma qualidade incrível, né? É de primeiríssima qualidade, realmente. Olha, o três dormitórios, para você ter uma ideia, são 100 metros quadrados com três dormitórios, suíte, né, com closet, duas vagas na garagem. Quer dizer, é um senhor, apartamento, sabe por quanto? Preço fechado. Preço fechado dele hoje, à vista, 65 mil reais. Você não acha isso aqui em São Paulo. Agora, financiado, então, é brincadeira. 3,424 de entrada, divido isso em três vezes ou você me dá 30% no ato e o restante eu divido até as chaves. E mensais de 428. 428 por mês, num três dormitórios. Com tudo isso que eu te falei e muito mais. Um condomínio fechado com segurança 24 horas, centro comercial, tem até teatro de arena, né? Teatro de arena, piscina, playground, enfim, toda a infraestrutura para a criançada brincar à vontade. Espaço de lazer aqui não falta. São 100 mil metros de área útil. Esse condomínio realmente tem toda a infraestrutura necessária para qualquer paulistano morar. Agora eu vou contar o segredo deles. A GA7 faz o seguinte, eles constroem o que, eles fabricam, né? Todo o material. Fabricamos todo o padrão básico do apartamento. Ou seja, o bloco, os pré-moldados, são tudo nós que fabricamos. Por isso, temos um custo inferior a qualquer outro construtor. Tanto que dá 30% de diferença em qualquer empreendimento. Você entendeu? E a qualidade é de primeira. Acabamento, então, nem se fala. Tem também a opção de dois dormitórios, né? De dois dormitórios também, tá? Esse dois dormitórios com suíte e close. O preço dele à vista é 47 mil reais. Ou então, você me dá 2,632 de entrada, ou 30% no ato, ou divido em até 3 vezes. E mensais? Mensais de 329. 329. E o apartamento tem 75 metros quadrados, que também é um senhor apartamento com toda a qualidade. É o seguinte, o condomínio é grande, tem a portaria principal e cada duas torres é também com segurança, né? Sim, com portaria, 24 horas, segurança. Só para que vocês tenham uma ideia, 60% dos paulistanos hoje estão comprando nossos empreendimentos na cidade de Jundiaí. É claro, né? Com uma qualidade de vida dessa, com um padrão de acabamento como esse, tem que aproveitar mesmo. E corra, porque, olha, tem muita gente aproveitando, comprando já o seu apartamento em Jundiaí. E, olha, tranquilidade é o que não falta nesse condomínio. Residencial Chacra Primavera, para visita no apartamento, qual o endereço? Nós temos os três apartamentos decorados em Jundiaí, Avenida Benedito Castilho de Andrade, número 1007, bairro do Eloy Chaves. Telefone 7392-8366. Ou aqui na Lapa, na Rua Brigadeiro, o Gavião Peixoto, 587. Telefone 837-0399. Residencial Chacra Primavera, de segunda a domingo está visita. Das nove às dezenove, inclusive feriados. Aproveite, você vai adorar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.